Yeah, 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 yeah Quem não monta é energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quem não monta é energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Uou, 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 uou É o JA, vamos rimar Legal meu mano, por isso que cê chegou em vão Acontece que você é o mar fraco JA Tá no rap vergonha dessa profissão Ok, olha pra minha retina mano, eu sei que cê não aguenta Por isso que agora tá fudido Porque nessa porra eu vim te falar Você tá fraco meu mano, prepare o caixão Mano, ele é de madeira Sabe por que eu vou combinar com tua cara Porque mano, pra mim ela é feia Sei lá o que, beat de drill, a gente não pensa direito Mas quero que se foda meu mano, vou te mostro Afinal do texto e o envio É porque quando você rima aqui comigo Cê já toma um pau Você não encaixa no beat, bota a culpa sempre nesse instrumental Você fala logo aqui de caixão Nesse beat você tomou na beira Desculpa logo te falar Eu fiz um palito já de madeira Só, e no beat eu já bato com a caixa Você ainda vem falar que eu sou fraco Me desculpa eu contar Você apanha rimando comigo Você é tipo um caco Me diz como eu sou fraco Cê não entende, não presta atenção Você tem um título Eu tenho quatro Eu vou fazer um quinto com seu campeão Pode ter cinco, cê pode ter dez Por isso meu mano agora você não entende É fraco meu parceiro Enquanto você fala baixar sua patente Falou que tá limpa de madeira Foda meu mano agora te mostro É foda Você é o Ed Madeira Meu eterno de um milhão de dólares Quando eu rimo eu faço um rock Você chuta eu busca Na verdade eu sou o major Entendeu que você é recruta Nessa base você vai perder Nesse beat você não é inteligente Não é patente Eu toco uma arma Cê toma cuidado Se eu mostro meu pente Mostra seu pente Você tá foda meu mano Cê falou besteira Cê venda seu pente Cê venda sua arma Se fala na balha Mato na baioneta Ok meu mano por isso que você não entende E agora eu sei que cê erra Você tem vários pente Mesmo com tantos pente Nunca vai ganhar uma guerra Você tá com uma baioneta No beat rimando nós pode O problema você já travou Mas a minha xinicove nunca trava Esse beat nós nunca que leva Nessa zima você sempre cai Cê entende eu não preciso vir Mas eu faço intercalada Bom sai Bom sai Então você é bom Então cê sai Se não tá me entendendo É tipo Naruto Inut igual sai Porra meu mano você é mó fraco Agora relaxa Você nunca passa de fase Com o Leo sai Fala ai como é seu step Da porra do Sasuke Então tá bom Sou step dele Nessa base agora Você perde assim É porque você é muito fraco Se eu te chamar Ia te chamar de rim Na verdade você não entendeu O que é que eu faço Esse beat cantando estilhaço É porque eu sou tipo Kakashi Cê entendeu os meus pássaros Eu falei segura like como que eu falo voa O falando O que nunca faz S o que nem Falei Cristo Dio O que o går collaborators Eu amo ré, eu faço ré Eu quero ver matar esse cara na levada do bombeco Eu amo ré, eu faço ré Eu quero ver matar esse cara na levada do bombeco Vou começar te batendo e te atacando Vou começar fazendo o verso, nisso eu tô versando Só que você é fraco e tá apanhando Vou te chamar de bola, eu sou um jogador e tô te chutando Só que você não aprende quando eu faço um free Pode dar essa risadinha, cê não ganha de mim É porque você é fraco, entendeu isso aqui? É porque cê não é palhaço e também não é patati Mas quando eu faço um pouco, é patata Quando eu faço esse show, é pra tu colar Quando eu faço esse free, pra se impressionar Mas eu sou tipo uma boba, encosta pra estourar Não é patati e também não é patata É foda, mano, por isso já falei, cê tá no meu bolso Olha pra minha retina, eu falo que eu sou sinistro A graça desse cara é ver o circo pegar fogo Esse cara sou eu, cê falou até de bola Me chama de bem dez, porque cê sempre ri em vão Eu falei, sou bem dez, já bati na porra do meu relógio Sim, eu sou uma bola, mas sou bola de canhão Ok, então tá bom É foda, você me entende, por isso cê vê o esboço Não vê, é que eu sou obra de arte e pintura principal Olha, mano, palopata, taifata, isso é bozo Você fala que é tipo uma bola de canhão Tomar cuidado agora no beat, no instrumental Isso é bola de canhão Eu sou a massa cinzenta, mostrando para você minha força que é mental Mas que se foda, pode vir pro seu mental É moda, mano, conheço que agora eu chego e mato Olha pra minha cara, você não tá entendendo Ficou com medo de mim, porque eu tô pique fantasmático Ok, então tá bom Tá bom, você sempre vai perder Não é fantasma, não, calma, calma, errei Mas você sai correndo, tipo XRLE Nessa base, eu sei que eu travo, mas eu sempre volto É, porque você não aguenta, presta atenção É, porque de bem dez, pode me chamar de chama Se você brota na frente, é igual um tiro de canhão Tiro de canhão, frase sem sentido de novo Não tô te entendendo, é foda, cê tá aos meus pés E cê não tá me entendendo de novo Uma frase sem sentido pra tentar ganhar, mano, é bem dez Porra, bate no relógio, não consegue Legal, você fala até de chamas, mas agora tá no bolso Já falei que pra mim você não é nada demais Eu sou o cara que gosta de Deus, sinto pega Quem é que você tá falando no beat, se empolga Quando eu faço rima, logo eu faço e você cala Você quer ver o circo pegar fogo Só que eu sou palhaço Cuidado com minha pistola de água Amigo, eu sei que quando eu faço é perigo Tomar cuidado, a pistola pode ser um fuzil Só que você é criança, eu vim tornei adulto Uns é um bem dez, outros nascem já bem mil Já bem mil, não, não, você não é bem mil Foda, você falou de fuzil Eu lembro, eu tava na mira desse fuzil Só que você é muito fraco pra mim, você é um imbecil Eu corri tão rápido, passei que cê nem me viu Falou de XLR, quero que se conta, mano, pode crescer, tá a fé Eu corro pra caralho, mas não é papo de vender Nessa pista correndo, mas que usa em Bolt, Mbappé O que é Mbappé? O que é Mbappé? Mbappé, sei lá Bora lá pro votação Mbappé, Mbappé Mbappé Bora lá pro votação Quem acha que Taizu faz pra esse rádio e passa um barulho? Diferentemente quem acha que lá vai J.A. passou um barulho? O que é J.A.? Demorou J.A. a próxima fase Amor J.A. a próxima fase Que bom? Tchau